Toda vez que vai sair com a filha de 4 anos, Rosimeire já sabe o que tem que fazer. Tem que colocar cada um na sua cadeirinha, né? De acordo com a idade. Mas muita gente anda se esquecendo que isso é lei. Toda criança de até 7 anos e 6 meses de idade precisa dessa proteção na hora de andar de carro. No ano de 2014, em Goiânia, o DETRAN registrou 347 infrações pelo não cumprimento da lei. Em 2015, foram 320. Em 2016, foram 330. No ano passado, foram 405. E nesse ano, até o dia 14 de setembro, já foram 505. Já no Estado, foram registradas 1.655 infrações em 2016, 1.714 em 2017 e 2.548 em 2018. Quem descumpre a lei está cometendo infração gravíssima e recebe multa de 293 reais e 47 centavos. São sete pontos na carteira e o veículo vai ficar retido. Esse veículo vai ficar retido até que ela providencie o dispositivo, dependendo da idade da criança, né? Ou o assento, ou a cadeirinha, ou mesmo o bebê conforto. Pesquisas já mostraram que o equipamento de segurança para crianças reduzem até 70% o risco de morte durante um acidente, por exemplo. De 2006 até agora, mais de 30 mil crianças de 1 a 9 anos de idade que ficaram feridas em acidentes de carro foram internadas pelo Sistema Único de Saúde. A responsabilidade pela segurança dos filhos é exclusivamente dos pais. Obviamente, todos já sabem dessa lei. Ela já é uma lei que já está completando 10 anos e já tem 8 anos que está sendo fiscalizada. Então, essa responsabilidade é automaticamente dos pais, que devem se preocupar com seus filhos, com suas crianças. Então, essa é a lei que devem se preocupar com seus filhos.